Saudações previdenciárias, tudo azul com você. Este é o segundo vídeo da série Perdi Meu INSS, o que fazer? Nessas épocas de grande número de benefícios cancelados em razão do pente fino do INSS, muitos beneficiários, muitos segurados estão tendo alta, estão tendo os seus benefícios negados, revogados, quando ainda estão incapazes para o trabalho e, portanto, incapacitados de voltar para o trabalho. Aí surge aquela angústia, o que fazer diante dessa situação de desamparo? De situação angustiante, de não saber qual é o primeiro passo a se fazer. Por isso, este vídeo é para lhe auxiliar. Este é o segundo episódio dessa série, o primeiro já está publicado aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima, no canto esquerdo, no card, na letra I e também na descrição do vídeo. E não perca os próximos vídeos, que são uma sequência desta série que irá te preparar desde o início do processo até o seu encerramento, o seu final, com o pagamento dos valores atrasados e, claro, a implantação do benefício previdenciário, seja ele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Diante da situação de quem tem o benefício cortado, surge no horizonte duas alternativas. Uma delas é o recurso administrativo no INSS, certo? Aqui. Mas, a meu ver, não é a melhor solução que eu falarei logo a seguir. Além do recurso administrativo para rediscutir, reanalisar aquela decisão de alta do benefício, de corte do benefício, há uma outra que é entrar com uma ação judicial, um processo na justiça para o restabelecimento do benefício, para a volta do benefício, certo? É para isso que serve esta ação judicial que eu falarei logo a seguir. Voltando aqui à questão do recurso administrativo no INSS, cujo prazo é de 30 dias a partir do momento que você ficou sabendo oficialmente, através dos correios e tudo mais, dessa decisão de corte do benefício, eu entendo que não é recomendável, não é viável, não é útil, entrar com esse recurso administrativo para rever a questão da decisão de fim de benefício, pois o perito decidiu dessa maneira, dificilmente um outro perito vai entender contrariamente ao que o colega dele do INSS já decidiu. O recurso administrativo no INSS, ele é útil para outras questões, questões de contagem de tempo, averbação, uma série de situações, mas especificamente neste caso de quem teve o benefício cortado pelo INSS, nesse caso eu não recomendaria este recurso administrativo. Próximo passo aqui, vamos então para, opa, aqui é o 3, vamos saber quais são então o início, quais são os passos a serem dados para você resolver de uma forma definitiva esta questão aí do corte indevido, do corte ilegal do seu benefício previdenciário por incapacidade. Não importa que seja o auxílio-doença ou mesmo que seja a aposentadoria por invalidez. Diante da necessidade urgente de se restaurar, de se restabelecer o seu benefício por incapacidade, pois estamos falando aí no benefício alimentar, você tem aí algumas alternativas. Primeiro, você pode entrar aqui no Juizado Especial Federal quando o valor dos seus atrasados forem iguais ou inferiores a 60 salários mínimos, certo? Está aqui, que dá aí 53 mil, alguma coisa. Abaixo disso, você deve entrar com a ação judicial no Juizado Especial Federal. Acima deste valor, você deverá entrar com a ação na Justiça Federal comum. Aqui é mais de 60 salários mínimos, ok? Agora, há situações em que a pessoa reside numa cidade que não tem nem Juizado Especial Federal e nem Justiça Federal. Nesse caso, ela poderá entrar na Justiça Estadual, na Justiça comum estadual, e entrar com uma ação judicial, tanto faz, menos ou mais do que 60 salários mínimos, ok? Então, nesse caso, você... Agora vamos aqui na parte mais importante, que é a prova do fato. Ou seja, é você provar que realmente tem direito àquele restabelecimento do benefício, àquela restauração daquele benefício que foi cessado indevidamente, que é produzir prova. Como que são produzidas essas provas? Através de documentos apresentados pelo segurado, que é o autor da ação, e principalmente a prova mais importante que terá nesse processo judicial é a perícia judicial lá no fórum, onde o juiz irá nomear, indicar um médico perito especialista na sua doença para que ele verifique se existe ou não uma incapacidade para o trabalho. E para isso, para entrar com a ação judicial, você vai precisar juntar documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho, tá bom? Aqui, tudo certinho. E o mais importante são os documentos médicos, que são os atestados médicos, os laudos médicos. Tudo isso você vai juntar e levar, ou melhor dizendo, juntar no seu processo judicial desde a inicial e no dia da perícia também levar alguns documentos médicos que você tiver que não foram juntados aqui nesse processo judicial. E além dos documentos pessoais, dos documentos médicos, é importantíssimo você juntar no seu processo a cópia do seu processo administrativo no INSS. O que é isso? Processo administrativo é aquele benefício que foi cessado, ele, para ser concedido, ele constituiu num processo administrativo. Então, quando foi cessado, você deverá ligar no telefone 135 e pedir a cópia capa-a-capa deste processo, deste benefício que foi cessado, que você pretende reestabelecer, voltar o pagamento deste benefício. Então, mesmo que você já tenha entrado com este processo judicial, você pode, durante o processo judicial, durante o seu andamento, juntar esta cópia de benefício. É muito importante, pois, para você não perder tempo, já liga no 135 e já pede de imediato aqui, essa cópia deste benefício, para que o seu processo corra, ande o mais brevemente possível. Tá bom? Para não ficar muito grande, esses são os assuntos que eu quis trazer neste segundo episódio. Nos próximos episódios, eu vou aprofundar ainda mais com relação à prova, como proceder, como agir no dia da perícia, o que são as perguntas feitas pelas partes, pelo INSS, pelo juiz, pelo autor, que são chamadas de quesitos. É muito importante a questão dos quesitos. Eu também vou falar do assistente técnico, e também eu irei falar da sentença, do recurso, do acordo. E lá na frente, na sequência dessa série, eu vou tratar também com relação aos cálculos dos valores atrasados, e também da parte final, que é a parte do faz-nos-rir, que é o pagamento de todos aqueles valores atrasados que o INSS deixou de pagar, que foram se acumulando durante o andamento do seu processo. Portanto, essa série está imperdível. Se você não é inscrito, não perca tempo, já se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo desta série e todos os demais que nós vamos produzir aqui, que são dois a três a quatro vídeos por semana. Tá bom? Em qualquer dúvida, deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas sugestões de novos vídeos. Peço também a você que deixe aí embaixo o seu curtir, o seu joinha, o seu like. É muito importante a sua participação aqui no canal. Peço também a você que compartilhe este vídeo com os amigos e especialmente com os inimigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.